Eu não vi Nem suego é bonito, até bom marido, mas não estou a tremer Estou a desconfiar que está me a enganar com uma manga de Deus Já não dorme em casa, já não come em casa, isso é azar E eu vou te atrofiar, os vou te atrofiar e hoje não vai sair Fala só de amor, eis do meu amor, eis do meu xerri rangaê Chama de chuchu, minha budu budu, tudo pra Cuiarê Moreme vai só aqueles coiso, eee Se não tem ficado é metê só de gibre Pra afulhar eu, eee Eee, eee Só roubam o marido, eee Hmm Essa é miúda, eee Eee, eee Só roubam o marido, eee Mas agora pode me chamar e também, eee Magadete Eu também sou, Magadete Pode me chamar, Magadete Eu também sou, Magadete Não vou me importar, Magadete Magadete Pode me chamar, Magadete Eu também sou, Magadete Chama todos os nomes, frio no calor e fale-se meu amore Uma xerri na gai, uma doce língua, tu beija no pescoce Hoje vai dar amore, fala só mamore, mamore, mamore Fala bolingo, mamá sei que tocou, fala pra Cuiare Leva só no canto, fora do salão, me mexe devagar Fala bolingo, mamá sei que tocou, mamá ué Leva só no canto, fora do salão, me mexe devagar Magadete Eu também sou, Magadete Pode me chamar, Magadete Eu também sou, Magadete Não vou me importar, Magadete Magadete Pode me chamar, Magadete Eu também sou, Magadete Eu também sou, Magadete Pode me chamar, Magadete Eu também sou, Magadete Magadete Não vou me importar, Magadete 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 Eu também sou, Magadete Eu também sou, Magadete